em cima do freio, para você não perder seu primeiro ponto. Agora a Ju vai virando a cabeça para ela procurar o primeiro ponto de referência dela. Importante, se você perder seu primeiro ponto, vai lá no adesivo, Ju. Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai entender os 5 maiores erros na baliza. Eu estava relembrando com a Ju aqui, a época que ela fez baliza. E a gente vai passar algumas dicas aqui para você, né Ju? Isso aí. Então se liga, se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Link do WhatsApp, sorteio de cursos e muito mais está aqui embaixo na descrição. A Ju perdeu o exame dela na baliza. Foi por causa dos... Você lembra? Nem tanto tempo assim. Tem sim, tem 11 anos já. Ai, caraca. Olha, foi por causa desse retrovisor aqui. Eu queimei, queimei a faixa, foi isso mesmo. Você queimou a faixa. Por que que você queimou a faixa? Na hora que você foi fazer a prova, o outro candidato era mais alto que você, você lembra? Lembro. Aí o instrutor falou comigo que eu tinha que só colocar a mão, fingir que eu estava ajeitando as coisas. É. E não é bem assim, né? O que o instrutor dela disse, falou assim, ó, você entra no carro, não precisa ajustar nada, é só fingir que você está ajustando. E não é bem assim. Se o outro candidato é muito mais baixo ou mais alto que você, a altura do retrovisor aqui vai influenciar demais. Então você tem que ajustar pra você. Essa é a primeira dica matadora aí, que muitas pessoas acabam reprovando no exame. Às vezes vocês mandam perguntas pra mim, ah, por que que eu não consegui ver o meio fio e bati no meio fio ou subi o meio fio? Ou a calçada? Não sei como é que fala aí na sua cidade. Então a gente vai começar aqui todo o passo a passo, você vai pegar todas as dicas aí. Vamos lá, Ju. Seta, marcha, freio de mão, sempre deixa o dedinho embaixo da seta, vira o dedo, deixa o dedinho embaixo da seta, isso. Vamos lá, valendo. Ó, aperta o freio aí, embreagem. Outra coisa que vocês me perguntam muito, é que quando a Ju tá fazendo a bariza, ela vai ficar usando freio e embreagem o tempo todo. Não é pra tirar o pé do freio e pôr no chão, não é pra tirar o pé da embreagem e pôr no chão. Agora a Ju tá olhando os dois lados, os dois retrovisores, olha pro painel, Ju, pra ver se a seta tá ligada. Outro erro muito comum é a pessoa sair sem a seta tá ligada. Leva o pé pra cima do freio, Ju, pra você não perder seu primeiro ponto. Agora a Ju vai virando a cabeça pra ela procurar o primeiro ponto de referência dela. Importante, se você perder seu primeiro ponto, vai lá no adesivo, Ju, do vidro. Se você perder seu primeiro ponto de referência, não se preocupa, você pode colocar a marcha ré e voltar no seu ponto de referência de novo. Não tenta entrar na baliza com o ponto de referência errado, porque sua baliza vai dar errada, tá? Repara que a Ju colocou a ré primeiro, agora que ela vai girar o volante. Ou você passou do ponto? Passei. Passou do ponto. Então volta lá no seu ponto de referência. Não tenta entrar na vaga com o ponto de referência errado. Vocês vão bater na baliza lá atrás, ou vocês vão bater na baliza que está aqui na frente, na hora que o carro estiver desfazendo, na hora que você estiver desfazendo a manobra de ré. Pronto. Tá bom? Então vamos lá, Ju. Marcha ré, isso. Sempre colocar a marcha ré com força pra ela não arranhar, tá bom? Porque é um problema crônico de muitos carros de autoescola, que a marcha ré arranha muito. Agora que você já achou o cantinho, repara que ela acha o canto e relaxa um pouquinho, né? Agora é a hora de a gente procurar a nossa referência lá atrás. Aí você pode até contar em voz alta. Esse é um dos erros que muitos candidatos cometem. Errar o ponto de referência lá atrás faz com que você não tenha espaço pra desfazer e entrar na vaga. Às vezes você diz, ah, o que acontece quando eu erro a minha referência que está lá atrás? Se você errar esse ponto aqui, ou o carro sobe em cima da calçada, ou você queima a faixa, ou você não consegue desfazer o volante, porque não vai ter espaço. Repara que a Ju tá contando, ó. Nesse momento, em algumas áreas de exame, talvez o seu carro seja diferente, você vai contar aqui no retrovisor do meio, tá? Repara que quando a Ju acha o ponto, ela aperta os dois freios. É um dos erros que as pessoas cometem muito. Quando a pessoa tira o pé do freio, tira o pé só um pouquinho, o carro começa a descer. Aperta de novo, Ju. Se for numa ladeira, o carro começa a descer e o que acontece? Ele sai do ponto de referência que estava lá. É aí que começa a dar tudo errado e na hora da prova sua baliza dá errado, tá? Vamos desfazer o volante, vamos deixar o volante retinho agora, Ju. Pode contar, ó. Uma. Uma volta, mais uma agora. Duas. Agora, o que que tá faltando antes de você tentar andar com o carro? Esse é o quarto erro muito comum. Acerta. Muitas pessoas ficam afobadas pensando no tempo que tá passando e tentam entrar na vaga muito rápido e esquece que a acerta tem que tá ligada. Leva o pé pra cima do freio, Ju. Isso, deixa o pé em cima e no freio o tempo todo. Olha só a referência, ó. Lembra, vamos deixar ela colada aqui, ó. Tá bom? Galera, não siga essa referência porque é desse carro. O seu carro que você está fazendo aula na autoescola é outra referência. Agora, tudo pra... Esquerda. Isso. E outra coisa que muitas pessoas erram. Que lado vou girar o volante? Seta de novo, Ju. Deixa ele bem coladinho, bem coladinho. Isso. Que lado girar o volante? Se você tá com dúvida, não marque seu exame. Você tem que saber sempre pra que lado você vai girar o volante. Tá bom? Vamos entrar agora, Ju? Agora é a parte que você tem que deixar o carro reto dentro da vaga. É a parte, uma das mais importantes do exame. Porque se o carro ficar torto, você vai ter que fazer de novo ou vai ter que arrumar o carro dentro da vaga. É a hora que muitos candidatos acabam entrando em pânico e acabam deixando o carro torto. Tá? Vamos abrir um pouquinho aqui, Ju? Vamos abrir só um pouquinho aqui, ó. Abre só um pouquinho. Isso. Deixa a seta ligada. Isso. Continua. Esse momento é que você tem que tá olhando aqui e aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Parou. Vira tudo pra gente acertar ele. Porque você quer que a frente dele venha pra direita, certo? Então vira tudo pra direita. Tudo. Rapidão. Isso. Vira tudo. Tudo. Qual marcha que você vai ter que usar agora? Outro erro muito comum. Na hora que é pra gente poder ir pra frente, alguns candidatos acabam esquecendo que ele estava em marcha ré. Você vai pra trás, toca na baliza e perde o exame na hora. Quando ele estiver retinho, você para, Ju. Quando você conseguir enxergar o final da rua aqui, quer dizer que ele tá reto, ó. Vamos indo até você enxergar o final da rua. Engraçado que aqui venta muito e às vezes o aluno acha que é ele que esbarrou na baliza. Mas não. Vocês podem ver na câmera aí de fora que a baliza sempre tá balançando o tempo todo. Vai mais até você ver o final da rua, ó. Isso. Pronto. E agora? É hora da gente... Se você tá com dúvida, conta. Sempre que você tá com dúvida no volante, você conta. Uma. Duas. Duas. Pronto. Vamos encerrar agora. Já tá no meio. O que você tem que fazer agora? Ponto neutro. Freio de novo. Isso. Ponto neutro. E aqui, ó. Repara que quando a Ju puxou aqui, ela não botou o dedo no pino. Porque o examinador tem que ouvir esse barulho, ó. Não sei se dá pra ouvir. Vou levar o microfone aqui, ó. Pra você poder ouvir, ó. Ouviu aí? No microfone? Então, você sempre tem que fazer esse barulhinho aqui pro examinador. Que está lá do lado de fora. Ele vai ouvir que você já finalizou. Que você já terminou. Se na sua área de exame não precisa puxar o freio de mão, então, por favor. Não puxe. Deixa do jeito que está. Tá bom? Agora, vamos lá. Vamos na manobra de saída. Se você não apertou o like, ainda aperta o like aqui. Se inscreva no canal pra você aumentar as suas chances de aprovação. Ativa o sininho aí pra receber as notificações. Tá bom? Vamos lá, Ju. Qual marcha que você vai usar? Marcha ré. Vamos lá. Coloca ré aí. Coloca ré. Agora, a gente vai colocar a marcha ré. Vamos lá atrás pra gente poder sair da vaga. Tá bom? Pra você ganhar espaço dentro da vaga. Calma aí, Ju. Pra ganhar espaço dentro da vaga, eu vou dar uma dica matadora. Dá uma meia lua pro meu lado. Uma meia volta. Isso. O que aconteceu com a seta? Desarmou. Arma a seta de novo. Toda vez que você mexer no volante, a seta vai desarmar. Vamos lá atrás pra gente poder sair. Vai o máximo que você puder, Ju. Em algumas áreas de exame tem que olhar pra trás, Ju. Então olha lá atrás, vê se dá pra você ir mais. Esse retrovisor, ele tem lente de aumento. Então, às vezes, tá longe e você acha que tá perto. Vai mais um pouquinho, Ju. Aê, e agora? Agora eu gira ele todo. Isso. E o que que tá faltando? Antes de você tentar sair... Primeira. Colocar a primeira. Se você tentar sair de ré, você vai derrubar a baliza lá atrás na hora. Tá? Eu acho que eu já dei mais de 10 dicas aqui pra ajudar vocês. Agora é a hora de olhar e pra poder ir saindo. Sair sem pressa. O mais difícil você já fez. Que é colocar o carro na vaga dentro do tempo. E deixar o carro reto. Agora é a hora que a gente vai sair da vaga. Olhando de novo. O examinador também, você pode perceber que ele vai olhar várias vezes. Porque ele tem medo, é claro, de se envolver num acidente. Agora, Ju, a gente vai deixar ele bem aqui, ó. No meio da porta. Tá? Geralmente, você vai usar como referência a maçaneta do carro. Algum objeto, algum detalhe da porta do carro. Pra te ajudar a saber quando você está no meio. E quando a baliza, né, está no meio da porta. Isso vai te ajudar demais. Agora desfaz, né? Desfaz tudo. A seta é pra sair ainda. Em alguns estados, a seta é pra entrar. Porque o aluno estaciona no canto. Mas aqui a seta ainda é pra sair. Pra gente poder sair. Importante você só movimentar o carro com o barulhinho da seta o tempo todo. Vai olhando e vai andando, Ju. Vai olhando e vai andando. Isso. Repara que a Ju tá ajeitando o pé dela. Pro carro não morrer. Tá? Como é que você vai fazer isso? Você sempre tem que regular o banco da maneira correta. Senão não tem como você controlar o carro. Vamos lá, Ju. Vai aliviando o freio e deixa o carro andar. Deixa o pé em cima do freio o tempo todo. Isso. Qualquer coisa que der errado, você vai apertar o freio. Deixa ele andar. Agora a Ju tá olhando aqui, ó. Quando ele estiver retinho, ela vai parar ele. Ah, como que eu deixo o carro reto? É sempre olhando esse retrovisor aqui que você vai deixar o carro. Dentro da vaga reto ou fora da vaga reto. Vai mais um pouquinho. Olhando o final da rua. Quando você ver o final da rua, você me fala. Vai mais. Mais, 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 mais. Aê! Agora é hora de desfazer. Agora a gente já tá aqui fora. A gente vai pra segunda etapa do exame. Que é o percurso que a gente vai gravar num outro vídeo. Tá bom? Então, vamos lá. Ponto neutro, Ju. Ponto neutro. Freio de mão. A Ju já deixou o volante virado um pouquinho pra fora. Pra gente poder já sair direto pro percurso. Aqui na frente vai ter alguns carros de autoescola na sua frente. Tá? Que estão fazendo baliza na sua frente. Tá? Um abração. E até o próximo vídeo. Tá? Tchau, tchau. Eu passei a acreditar que eu seria capaz. Nesse curso que eu fiz do Rafael Malbec. Eu aprendi realmente a como lidar com o veículo. Como fazer as manobras. Como fazer uma boa de uma baliza. Várias técnicas.